Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para o próximo vídeo que é mostrando o meu livro do Lucas Neto Pessoal, se você comprou, eu comprei um terezinho, pessoal, ele é muito barato E é muito legal, tem várias atividades Vem com essa parte aqui, pessoal Aí também, com a parte de quantos tereóis Aqui, ó Pelo espalho Isso aqui, ó, eu comprei Pessoal, tereais, né? Foi a terezinha, pessoal Pessoal, ele é finalmente consegui É pra ele Finalmente consegui comprar ele Pessoal, se vocês querem, eu mostro As atividades dele que eu já fiz E também algumas que eu não fiz Já deixem lá, deixem aqui na descrição Compartilhe com seus amigos E pessoal, foi um vídeo Mostrando o meu livro do Lucas Neto Tá, pessoal? Então, pessoal, se vocês querem que eu mostro, né? Vocês já sabem, né? Então, pessoal, escrevam aqui nos comentários Se eu mostro ou não mostro Então, pessoal, esse foi o vídeo do meu celular Aqui, ó O Lucas Neto Amei pra ele Então, pessoal, esse foi o vídeo Se você gostou do seu canal Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos E tchau! Beijo, galera Deixe seu like Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Obrigado.